Abertura Toda atividade física, todo trabalho corporal, para que seja eficiente e traga benefícios, exige do praticante uma certa habilidade em dominar seu próprio corpo. Entretanto, tudo ficaria bem menos complicado se tivéssemos mais percepção da geometria do nosso corpo, que, por sinal, é o nosso tema de hoje. Aqui, agora, vamos dar o primeiro passo para adquirir o conhecimento da forma do nosso esqueleto. O corpo é constituído de muitas partes e conseguir reger os seus vários segmentos de forma correta, em diferentes ações e comportamentos, é tarefa de mestre. Para que esse potencial seja conquistado, mais rápido e prazerosamente, vale a pena investir na construção de imagens precisas, tanto teóricas quanto práticas. É como um brinquedo de montar. Ao abrir a caixa, você encontra vários saquinhos contendo peças de diversos tamanhos e formas e um manual de instrução. Seguindo as orientações, você deve reconhecer e separar as peças em grupos e montar conjunto por conjunto. No final, você conclui a montagem unindo os diversos conjuntos entre si. E o brinquedo toma forma da foto impressa na embalagem. Salvo as devidas proporções, seguir um caminho parecido colabora para a construção de um esquema de uma imagem corporal. Na procura de uma geometria, de um alinhamento, é adequado você se olhar à frente de um espelho e perceber se você se entorta ou preserva. Veja bem, aí está num limite. Não perca a largura entre as escápulas. Não deixe um braço encostar na sua orelha. Não entenda isso como amplitude. Sim, perceba que as articulações vão sofrer. Isso. Expire. E caminhe para o outro lado. Agora, preservando o retângulo. É o tronco que conduz os braços, que conduz a cabeça. Inspire e expire, ganhando amplitude. Retorne. Vamos mais uma vez para o outro lado. Mantendo a tração dos retângulos. Cresça o braço de baixo. E volte. E vai para o outro lado. Ganhando força e controle de equilíbrio. Acredite. Isso é muito mais eficiente do que você fazer um C com a coluna, achando que isso te traz mais resultado. Volte e cresça. Volte e cresça. Geometria é a inteligência no gesto. É controle mental de um corpo. Concluímos que o nosso tronco tem a forma de um retângulo. E enfatizamos que a lembrança da imagem dessa forma geométrica em nosso corpo deve permanecer para sempre como uma bússola de orientação. A figura geométrica retangular se tornará uma referência sensorial essencial para a organização postural e o equilíbrio das forças musculares entre os lados do corpo. Até a próxima.